política. Bom, Elivaldo Barbosa, falando de política, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Notícia da Manhã, vamos aqui participar dessa entrevista, essa conversa com a deputada Margareth Coelho. Deputada, seja bem-vinda ao Notícia da Manhã. E, Elivaldo, a deputada Margareth, que está aqui conosco, ela já foi, eu vou perguntar primeiro para você e depois para ela, já é a candidata a vice na chapa de Wellington Dias, Elivaldo? Olha, pergunta difícil, você me faz, mas tudo indica, Joel. Inclusive, eu soube que ela vai participar de um encontro do PT num sábado que vem, uma reunião interna para traçar rumos do PT, e ela vai participar dessa reunião, me parece como uma indicação forte à pré-candidatura, mas ninguém melhor do que ela. Ninguém melhor do que ela. A gente pergunta sempre primeiro a Elivaldo Barbosa, para saber exatamente como é que é que se discute, até a ausência do deputado Margareth. Mas a indicação é do PP, isso aí já é consenso, já é consenso. E o nome mais forte é a deputada. Deputada, como é que fica essa discussão? É um assunto já resolvido? A senhora será a candidata a vice? Olha, o meu partido, através das lideranças nacionais e estaduais, já declinaram essa preferência, né, em sendo o PP que indique, e tudo indica que será, que o nome de preferência das lideranças estaduais e nacionais de indicar o meu nome. Também há já uma certa manifestação dos nossos diretórios no interior nesse sentido. Há uma animação, vamos dizer, muito grande com a possibilidade do partido vir a ocupar uma posição de tão grande destaque no cenário da política estadual. Mas o que o Partido Progressista quer é evitar essas decisões vindas de cima para baixo. Então, nesse sentido, no sentido de ouvir as bases, de ouvir o interior, nós já convocamos uma reunião de todo o partido, de todos os diretórios, as comissões provisórias no interior, a fim de que nós sentemos para conversar com o partido, dizer qual é o cenário, qual é o estado da obra, né, nesse momento de construção política, e ouvi-los. Se esse quadro que está aí agrada ao partido, se é isso que o partido quer, se o partido está se sentindo representado nessa chapa, ou mesmo nessa possibilidade da minha indicação. O senador Ciro, ele quer que essa decisão final, essa batida de martelo, venha dos nossos diretórios no interior. A despeito de aqui e ali, a gente já ouvia essas manifestações favoráveis, eu não nego que eu tenha recebido vários telefonemas, várias manifestações de apoio, e mesmo assim você percebe que a nossa militância está muito animada, está muito estimulada com isso. A senhora acha que seria bom para a senhora ser uma candidata a vice nesse momento? Acho que sim. Então a senhora quer isso. Não tenho dúvida. Bom, aquilo que eu disse, olha, a gente não acorda querendo ser candidata a vice, mas o meu nome desde o princípio foi sempre colocado à disposição do partido, disse sempre que para o cargo de deputada estadual, para o cargo de vice-governadora, para qualquer outro cargo, ou para a coordenadora da campanha de só segurar a bandeira, eu sou uma militante convicta, eu sou uma militante daquelas que veste a camisa do partido e fecha todos os botões, que entendo que nós, militantes, temos que ter lideranças. E dessa forma é que o Partido Progressista tem se organizado e tem se fortalecido muito. Então, no dia 19, nós mais que ouvirmos as nossas bases, nós vamos considerar o que ouvirmos. Mas, realmente, há uma tendência muito grande do partido realmente corroborar, homologar essa possibilidade de sermos vice na chapa de Wellington Dias. E o que a senhora vai dizer aos petistas nesse encontro marcado para sábado aqui em Teresina? No sábado, diante da ausência de algumas das nossas lideranças, nosso presidente estadual não estará e o nosso senador Ciro também não estará presente, eu representarei o partido lá, ouvirei qual é a opinião do PT sobre essa... que o PT tem essa modalidade diferente de decidir. Nesses encontros estaduais, eles já discutem nomes, eles já discutem composições e eles já saem para a convenção, a convenção é praticamente homologatória. Isso não é inatural, não. Isso é assim mesmo. Normalmente, os partidos, eles conversam muito antes. A convenção é um momento, uma festa cívica, é mais que uma proclamação daquele resultado deste período que nós estamos, tão intenso de negociações, de conversações, de fofocas políticas faz parte desse momento. Mas o certo é que a nossa chapa, seja ela de que forma venha a ser composta, ela vai ter que receber o aval das bases de todos os partidos que estão na coligação. Deputada, para falar em fofoca, o nome majoritário, já, se você sabe disso, sempre fica com uma visibilidade bem maior. Bem mais exposto. Bem mais exposto, né? Será o seguinte, olha, a deputada Margarete Coelho, ela é prima, tem uma relação meio distante, mas é prima do deputado Marcelo Castro, pré-candidata dela, governador do outro lado. E ela seria uma espécie de agente da outra chapa, aqui na oposição. Olha que construção inteligente. Como é que surgiu isso, deputada? Olha que construção. A aproximação, por exemplo, a facilidade de diálogo existe. Isso, existe uma facilidade de diálogo. Embora não tenha, assim, aquele parentesco consanguíneo, tão perto, direto, não tenho. Mas tem uma relação, isso, tem uma relação familiar muito próxima com o deputado, muito próxima, principalmente com as irmãs dele. Temos uma amizade muito fraterna. Mas nós entendemos, nós todas entendemos, nós todas entendemos que é um momento político. Não há um interesse pessoal nisso e que o meu grupo político sempre foi diferente do grupo político do deputado Marcelo Castro. Eu nunca me beneficiei da estrutura política que sempre teve o deputado Marcelo Castro. Raramente eu estive pensando, acho que lá nos idos de Alberto Silva estivemos no mesmo palanque. O normal é que nossos grupos são diferentes. Fazemos políticas em grupos diferentes. Mas isso de uma forma respeitosa, de uma forma mesmo democrática, republicana, que é assim que se tem que fazer política. Há esgarçamentos aqui e ali, ah, é natural. Aqui e ali há tritos, aqui e ali há tritos. Mas tudo dentro do respeito que a política nos merece. Agora, achar que eu vou deixar de concorrer ao meu cargo de deputada estadual, que sem aqui, sem nenhuma arrogância, nós sabemos que eu tenho uma candidatura bem viável, mercê do trabalho que fiz, mercê do destaque que o meu partido tem dado, a minha candidatura por essa representatividade que eu tenho dentro do partido para servir de espiã em outra chapa. Ora, pelo amor de Deus, é duvidar da inteligência dos outros. Está certo. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícia da Manhã. Eu agradeço. Deputada Margareth Cury. Muito obrigado. Eu agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado. Elivaldo Barbosa, último de hoje. Joao, só... Obrigado.